Nero aqui, parece que finalmente meu carro chegou, mano. Nossa, que coisa, eles põem uma cota aqui, olha lá, o cara tá, tá descendo o carro ali, espero que esteja tudo ok, velho. E aí, como vai? Como você está? Você está aqui? Sim. PQC? Sim. Chegou o carro aqui, finalmente. Minhas coisas, tudo. Graças a Deus. Você tem uma corola? Obrigado. Obrigado, mano. Não, eu não tenho, desculpa, mano. Chegou aqui o Corolla, gente, graças a Deus. Nossa, todas as minhas coisinhas dentro. Obrigado, Deus. Nossa, que sujeito aqui, mano. Ai, ai. Nossa, graças a Deus, mano. Parece que tá tudo aqui, velho. Minhas TVzinhas aqui. Tudo aqui, velho. Nossa, glória a Deus, mano. O cara tá preparando pra ir embora ali. Nossa, que lindo, velho. Nossa. Vamos guardar ele aqui agora, né? Primeira vez no meu carrinho entrando aqui na garagem. Uhul. Uhul. Que benção. Nossa. Tô muito feliz, velho. Caraca, mano. Tô muito, muito feliz, velho. Graças a Deus, mano. Nossa. Ah, que alívio. Tá aqui, gente. Dentro da minha garagem. Ai, que maravilha. Obrigado, Deus. Obrigado, Rodrigo, também, né? Rodrigão, grande, grande pessoa por trás desse projeto aqui. Nossa Senhora. Graças a Deus. Minhas coisinhas aqui, ó. Abriu porta-malas ali. Tá tudo aqui, gente. Glória a Deus. Nossa. Tava morrendo de medo de alguém roubar essas coisas, velho. Graças a Deus, tá tudo aqui, mano. Nossa, que alegria. Que alegria, velho. Agora eu vou carregar todos esses bagulhos pra dentro de casa agora. Depois eu falo com vocês de novo. Agora sim, gente. Todas as nossas coisas aqui, graças a Deus. Eu tava morrendo de medo de alguém roubar alguma coisa do carro. Mas não. Chegou tudo certinho. Tá a TV aqui. A outra TV já tava no quarto lá. Nossa. Muito feliz, né, amor? Feliz? Já só falta móveis. É. Agora só falta móveis em casa, né? Mas, graças a Deus, nossas coisinhas tá aqui, velho. Foi um vídeo rápido esse aqui, só pra mostrar, né? Que graças a Deus o carro chegou. Depois foi uma novela, né? Era pra ter chegado dia 11. Aí passou dia 11. Ninguém me ligou. Aí no dia 12, que era meu aniversário, falaram que ia chegar de manhã. Não chegou. De noite também não. Aí no outro dia, só veio chegar hoje dia 13. Agora, 4 horas da tarde, mano. Mas, graças a Deus chegou tudo certinho, né? Então, não tem no que reclamar. Vou falar pra vocês quanto que ficou pra mim trazer o carro com as coisas dentro, né? Na verdade, pro começo de conversa eu nem podia trazer as coisas dentro, né? Porque eles deixam bem claro que você não pode carregar nada dentro do carro, né? Mas, a gente tinha ouvido de outras pessoas, né? Pode colocar. Inclusive, a mulher da imobiliária, né, amor? Falou que ela fez uma mudança também, né? E ela colocou as coisas dentro lá mesmo do meu jeito, né? Então, a gente até ficou um pouco mais preocupado. Eu só tava mais receoso porque demorou pra chegar, né? Mas, graças a Deus, chegou tudo direitinho, né? Enfim, eu tinha feito orçamento no começo lá, né? Tinha procurado pela internet lá, uma empresa. Tinha várias, né, que mandou orçamento, né? Essa daí tava 1.100 pra mandar, né? Aí tinha fechado com eles. Só que o que acontece? Era um broker, né? Era um agente. Então, o agente ficava procurando os drivers lá, né? Se eu tivesse fechado com o transportador, eu tinha ficado mais barato, né? Ou seja, eles cobraram 200 dólares da taxa deles de serviço, né? E eu acabei pagando 1.200 dólares, né? Tive que pagar mais porque tava demorando muito pra eles achar motorista, né? Porque é por lances, né? Quem dá um lance maior leva o carro mais rápido. Então, eu acabei pagando no total 1.400 dólares pra trazer meu carro pra cá, de lá de New Jersey, do outro lado do país, até aqui Los Angeles, Califórnia. Beleza? Então, é isso. A gente vai terminar de arrumar as coisas aqui, depois tomar um banho, porque tava sem água aqui o prédio, né? Que estava fazendo manutenção. E é isso, mano. Continua acompanhando a gente aqui nas Aventuras da Califórnia aqui. Se você gostou do vídeo, mano. Deixa aquele likezão pra ajudar a nós, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho, mano. Pra você não perder os conteúdos quando eu postar, beleza? A frequência tá meio ruim aí, mas a gente vai arrumar a tampa, se Deus quiser, tá bom? Começar do zero não é fácil, gente. Então, é, tem que ir aos pouquinhos, tá bom? Tenho paciência aí, mas hoje não acompanhando aí que é nóis, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau!